Piracuruca, onde um fiscal da Vigilância Sanitária foi ameaçado. Isso por estar autuando um frigorífico da cunhada do presidente da Câmara Municipal durante o trabalho no final de semana. E agora ele teme pela vida, pois foi ameaçado. Veja. O fiscal da Vigilância Sanitária Municipal de Piracuruca, Dione Emanuel, denuncia que foi agredido verbalmente e ameaçado pelo presidente da Câmara Municipal do município, Everaldo Gomes. Durante uma fiscalização. O fato aconteceu em um frigorífico de propriedade da cunhada do presidente da Câmara Municipal de Piracuruca, Everaldo. Ele chegou ao frigorífico quando o fiscal da Vigilância Sanitária, Edione, autuava o mesmo e ameaçou o fiscal Edione de morte quando retirasse a farda. Pessoal, estou gravando esse áudio aqui, só para me deixar registrado. Eu estou bem que na delegacia, mas não estou conseguindo fazer o melhor que eu estou trabalhando na Vigilância Sanitária. Mas a gente foi lá no frigorífico do Marcelo, irmão do Everaldo Gomes, e ele acabou de me ameaçar de morte. Lá na frente, todo mundo lá disse, se não era que eu tirasse a farda, ele ia me matar. Caso aconteça alguma coisa comigo, todo mundo já sabe que foi Everaldo Gomes. Felizmente, a gente está aqui trabalhando e o canho que a gente recebe ainda deve ser ameaçado de morte ainda. O presidente da Câmara Municipal de Piracuruca não quis se manifestar até o fechamento dessa reportagem. Olha, é um absurdo o fiscal fazendo cumprir a lei durante o semi-lockdown, né, nesse final de semana. E ao chegar no frigorífico e fazer a autuação, a cunhada do presidente da Câmara Municipal chama o presidente e o presidente ameaça o fiscal de morte, Tony Trindade. Tu deve ter estranhado aí, Renato, o meu sorriso, né, o meu sorriso maroto aqui, até sarcástico de certa forma. Mas sabe o que é? É que eu fiquei lembrando aqui do desembargador lá de Santos, lá do Guarujá. Sim. O desembargador lá que deu carteirada no guarda, né, naquela senhora que ficou lá no Rio de Janeiro. E tantos outros casos, já vimos aqui no Biauí casos semelhantes. Agora, por que esse meu sorriso e esse meu sarcasmo? É porque no interior, cidades do interior, né, por mais que a tecnologia tenha aproximado a informação e tudo, ainda existem aquelas falsas autoridades, sabe? Aquela, a soberba tomando conta de um presidente da Câmara, que ele acha que isso é muita coisa, né? É uma autoridade da cidade. Esquece ele, na condição de presidente da Câmara, que antes de ser presidente, ele tem que ser vereador. E para ser vereador, precisa do voto do povo. É bem verdade que para ser presidente da Câmara, faz lá um arranjo com os colegas e chega a presidência da Câmara. Mas antes precisa ser vereador. E, consequentemente, isso depende da população. Mas eles esquecem. E também esquecem porque a maioria chega comprando votos. A maioria chega fazendo o povo sucumbir, né, ao domínio, ao controle. E, portanto, não se sente com nenhum tipo de obrigação com relação a esta mesma população. Aí trata de humilhar, né, de tripudiar, de pisar no pescoço das pessoas mais simples. Um fiscal, um prestador de serviço, né, um agente público a serviço da população, precisando ser respeitado, tratado com carinho, com zelo, até porque o salário que recebe certamente não justifica o trabalho e a dedicação. Mas não, eles preferem tripudiar e pisar. É claro que tudo isso tem um tempo. Depois disso, eles mudam o comportamento, porque está chegando a hora da eleição, né, e aí eles querem os votos, usam os recursos que dispõem e permanecem, portanto, lá, assentados no poder e pisoteando o povo. Está na hora disso mudar. É isso que eu tenho dito. Está na hora disso ser encerrado. A população precisará vencer esta, sabe, esta necessidade que tem de transformar o período eleitoral num período de resolver problemas imediatos. A população tem uma grande parcela nisso tudo e ela precisa romper com isso para poder fazer chegar lá, para sentar naquelas cadeiras, gente humilde e competente. Gente que não entenda aquilo como poder pelo poder, mas como uma missão dada pelo povo em sua defesa. Esse tipo de coisa, Renato, é o que a gente está conseguindo mostrar aqui, mas isso acontece todo dia. Essa humilhação acontece praticamente todo dia, né, nas cidades brasileiras. Isso acontece, não é só no Piauí. E nós, infelizmente, não temos como acompanhar tudo, dar vazão a todas as denúncias, pegamos uma ou outra como amostragem, para mostrar claramente, fazer chegar à conclusão de que nós precisamos mudar ainda mais profundamente, né, de uma forma mais enraizada deste país. E isso passa pela escolha dos homens e mulheres que ocuparão e que continuarão ocupando cargos públicos no Brasil. Senão vai ser isso aí de sempre. A carteirada, a velha carteirada. Sabe com quem eu estou falando? Você sabe quem eu sou? Um péssimo exemplo.